Música Pra mim, pra lançar toda essa questão que é Deus para de rir, na não dá pra ficar em mim Mas é o amor que tem cheiro de coisa no meu lugar Seja meu bem, não descola o carinho Nem sou neném, só se encerra o peixe meu E me dá o prazer de ver pra sempre Como é que não me abençoe, me abençoe Me lê de volta na cabeça Me faz de casa em um barco Me lê de quatro no mar Me encerra o amor Tive a vida, mamãe só tudo se prepara Dez baratinho, na não dá pra ficar o meu Muito mais ou menos, não tem cheiro de coisa no meu lugar Sou neném, me encerra o carinho Como eu sou neném Sou sossego com beijão Tu me dá Prazer de ter prazer Comigo Me apresar A minha vida De volta a cabeça Me faz ficar Essa palavra A minha vida De lado no lado Me enche de amor De amor O O O O O O O Música 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 Música